Do body, do body não, é crocheteria na lua. Vamos terminar o... Eu só não vou poder pesar pra vocês. Dá pra ouvir. Meu marido ouviu a música. Só não vai dar pra pesar pra vocês, tá? Eu usei o fio 8, usei aqui nesse trabalho lindo. Eu mostro o trabalho com o cabelo, não tá legal, né? É... Fio 8, todos os fios aqui são 8. Caramelo da Bandeirantes. Cru da BB e marrom da Bandeirantes, que eu amo. Vocês sabem que eu amo essas duas marcas, embora eu tenha misturaçado com as duas nesse trabalho. Vamos lá. Primeira peça. Tá? É esse papete lindo, maravilhoso. Pra vocês verem daí, acho que dá, né? É... Eu vou ver se dá pra sábado eu comprar uma balança. Eu vou precisar... 70... Ou... Vira minha filha. O 48, tá? Aqui é a tampa do vaso. Minha redinha. Aqui. Ficou com 54... Ou 43. Ó... Eu gosto mais quando ela fica perto de 58. E aqui é a caixa copota. Certo? Então... Esse foi o meu trabalho, né? Eu já tô... Já vou amanhã. Eu já começo outro vlog, né? Que é o outro jogo de banheiro. Eu demorei três dias pra fazer esse jogo. Tô ameaçando. Tô ameaçando, mas eu tô muito demorada. Mas ontem eu tive... Meu cabelo... Ontem eu tive um imprevisto. Eu... É... Não foi nem, na verdade, um imprevisto. Foi... Eu recebi uma notícia muito triste. Quem tá me seguindo no Instagram, já sabe. Vou fazer de uma amiga. E... Essa notícia me deixou muito abalada. Eu não consegui trabalhar. Porque era pra trabalhar na coruja. Com certeza, essa coruja já estaria já... Quase no final mês. Então, eu não consegui... É... Trabalhar. É... Dormi pouco. De madrugada eu acordei. Tava atrovejando. Tava chovendo. Fiquei dando uma olhadinha na chuva. Meditando e pensando um pouco na vida e na brevidade da vida. E eu falo isso lá no Instagram e na brevidade da vida. Eu também pensei sobre dores e como... É... Nós precisamos cada dia mais nos fortalecer na fé. Porque... É muito difícil lidar com dores, né. E tem dores que a gente não espera. Tem momentos que a gente não espera. E tem coisas que a gente não espera. É... A única coisa que eu tenho pra dizer é... É isso, né. Eu... Procuro ser o... Mais discreta possível. Mas... Foi... Ontem... E hoje... Né. Foi quarta e quinta, né. Hoje a quinta, né. Quarta e quinta. Né. Dia 10 e dia 11. Foram os dias, sem dúvidas, mais difíceis da... Da minha vida. E... Eu... E o que eu mais me senti impotente. Né. Você querer estar no lugar e não poder. Você querer dar um abraço e não poder. Você querer... Dizer eu tô aqui e não poder. É... Você querer... Você querer fazer alguma coisa e não poder. Eu tô conversando com meu marido hoje. Na nossa caminhada. Que... Eu só tinha falado isso, né. Que eu tava muito cansada aqui do YouTube. Sabe... Né. Que eu tava muito cansada dessas... Dessas... Fofoquinhas. Dessas mesquinharias. Dessas invejinhas. Dessas coisas assim, sabe. E... E... Eu tava dizendo a ele que... Eu tô voltando agora. Mas a primeira coisa que eu vou fazer... É... Voltar aquilo que... Ao meu... Eu original. Que eu aprendi... É... Com duas... Minhas duas amigas, né. Que é... Tipo... Eu não quero saber mais de nada. Ah, fulano abriu uma live. Eu não quero saber. Ah, fulano falou de você. Eu não quero saber. Então... Pras pessoas... Eu já vou dizendo isso aqui. Porque aí já serve pras pessoas. Que eu sei que isso é maldade. Às vezes você... Só quer me defender. Se quiser me defender. Me defenda lá na hora. Sabe. Me defenda lá na hora. Fale lá na hora. Entendeu? Mas não venha... Trazer uma briga pra eu comprar. Porque... Depois de ontem... Eu percebi... Que... Eu vivo... Eu mostro pra vocês... Uma realidade virtual. Né. Eu falei até isso. Não é nem um quarto... Do meu dia vocês veem. Vocês... Meus filhos. Meu marido. É que veem. E sabem. Conhecem. As minhas 24 horas. Hoje eu tive um dia muito difícil. Eu tô passando por essa situação e por outra. Então eu tive um dia tão difícil. Como eu acho que esse vlog... Eu não sei quando é que esse vlog vai. Eu vou ficar calada. Eu vou ficar aqui na minha vida real. Eu não vou mais entrar em confusão por causa de 100 dólares. Ah, mas fulana ganha 10 mil. Problema de fulana. E da mentira dela. Que ela... Fala até pra pagar e fala. Né. Mas eu só não quero mais saber. E eu peço a vocês que gostam de mim. Que gostam do meu trabalho. E que querem que eu continue trazendo conteúdo aqui pra vocês. Não me digam nada. Não me digam nada. Ah, Lulu. Por que você não quer brigar? Não. Porque as pessoas mais importantes da minha vida. Da sua vida. Tá aí. Do seu lado. Que um desses seus entes queridos. Partiram. Ou. Você. Sentadinha no sofá. Infarta. Eu não quero. Não é porque eu não tenho coragem de brigar. Eu já mostrei minha coragem. Eu mostro minha coragem todo dia. Fizeram de um tudo pra me tirar daqui. Até hoje tô esperando. Olha. Pena que eu não uso relógio. Rico, eu quero relógio. Paz para me tirarem daqui. Eu só saio quando eu quiser. Quando ele. E quando eu quiser. Enquanto isso. Aproveite. Jiboia. 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 Para tentar engolir. Eu garanto que você cospe. O demônio me devolve. Imagine. Se você não cospe. É capaz de você morrer com o meu veneno. Porém. Como eu disse que eu tava na paz. E esse não é o momento. E esse não é o momento. Ai que lindo. Esse não é o momento. E respeita a minha amiga. Você já imaginou isso acontece com você? Porque ontem. A única coisa que eu pensava era. No dia que meu filho ficou doente. E eu fui pro hospital com ele. E que me ligaram. E tudo mais. E eu fui pro hospital com ele. E tudo mais. E eu vi meu filho desacordado. Daquele dia. E tudo mais. E eu. A única coisa que eu pensava era. Meu Deus. E se o meu filho. Não voltasse. Então. A minha vida. Ela acontece aqui todo dia. A sua vida. Ela acontece aí todo dia. Ah é proibido assistir o YouTube? Não. Mas gente. A gente tá adoecendo. Principalmente a gente do crochê. Não é normal. Não é normal. Mulheres adultas. Mães de família. Tem mulheres que já são idosas. Tá se xingando. Se achincalhando. Ridicularizando umas às outras. Tem gente passando por situações horríveis dentro de casa. Aí abram a live pra fingir que é a melhor do mundo. Quando sua vida é uma bosta. Porque eu digo que quantas vezes eu abro a live pra fugir. Pra fugir da depressão. Pra fugir da euforia. Quantas vezes. Muitas vezes. É bom. Mas chega um momento que você tem que entender e dar um pouco de atenção aos seus filhos ontem. Aconteceram uma coisa aqui em casa. Que chateou muito Cecília. E eu não vou falar pra não expor ela. Porque eu não quero expor meus filhos. Eu já tenho trabalhado em terapia muito. Meu relacionamento com ela. E quando eu vi. Quando ela chegou chorando. Eu fiz. E eu tinha certeza que ela sabia que eu ia brigar com ela. E foi o contrário. Né? Eu não briguei. Eu disse a ela que tava tudo bem. Que eu aceitava ela. E tudo mais. E depois. Antes de dormir. Eu abracei ela. E a gente tem uma frase. De quando ela. Quando éramos só nós duas. Que eu dizia. É o que eu faço com Samuel. Eu faço com ela. Eu fazia com ela. Você é minha razão. Ela dizia. Mamãe. Você é minha razão. Samuel também. Eu falo. Eu te amo. Eu falo. Eu te amo. Eu te amo. E aí eu entendi. Que eu gosto. Amo estar com vocês. Mas eu não quero estar aqui. Se for pra tá colocando a minha. Empenhando a minha energia. Pra pessoas. Como esse tipo de pessoa. Que tá se formando no crochê. Gente. Que vocês são. Tóxicos. Pra. Vocês são uma lixeira. Eu não tô falando de todos não. Vocês sabem muito bem de quem eu tô falando. Vocês sabem do que eu tô falando. Parece um bueiro a céu aberto. É um falando do outro. Pegando ideia do outro. A gente ainda tem coragem de vir na live. E chamar de amiga. Você vai chamar de amiga. Puta que ele pariu. E eu fiquei com essa. Hoje é conversando com meu marido. Fiquei com essa. Com essa lição. Que eu aprendi. Com. Com essa situação. Que eu vivi ontem e hoje. E como eu disse. E eu volto a repetir. A vida é um brevíssimo segundo. E eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Daquilo que eu tenho aqui. Né. Então. E se aqui ficar. Continuar. Aqui que eu digo. O nicho do crochê. Continuar essa bosta. Sinceramente eu vou. É. Migrar só pro barra da lua. Entendeu? E eu disse ao meu marido. Oi. Uma coisa que. É real. Né. Ele falou. Realmente não dá pra confiar em ninguém. Não dá pra. Tipo. Superar nada de ninguém. Eu disse a ele. O segredo é caminhar sozinho. Quando eu digo isso. Eu digo. Quando você se junta com os grandes. Faz grupo e tudo mais. Com os grandes ou pequenos. Ou quem tá iniciando. Quando eu iniciei. Eu iniciei sozinha. E vocês. São quem me ajudam. E eu nunca quis. Proximidade com ninguém. Não vai ser agora. Que eu vou querer. Eu nunca me vendi. Não vai ser agora. Como eu vou me vender. Então. Hoje é um dia. Muito triste pra mim. Eu acho que hoje foi o pior. Dos dias. Né. Do ontem. Hoje foi o pior. Porque eu tive que segurar. Duas barras. Bem pesadas. Mas. Segurei firme. Na mão de Deus. Naquilo que eu tenho acreditado. Naquilo que eu tenho estudado. E. Eu não posso controlar. As reações das pessoas. Eu só posso controlar. O que eu penso. O que eu falo. O jeito que eu falo. O que eu falo. Né. E. Como o outro vai receber. Não posso controlar. Então. É isso. Né. A você é pessoa. Muito especial. Pra mim. Eu vou amar você. Pelo resto da minha vida. Eu amo você. E vou amar você. Pelo resto da minha vida. Tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. Lembrem-se. A vida é um bravíssimo segundo. E para amar a Deus. Você se vê hoje. Tá bom? Um beijo.